salve salve né minha galera aí do meu canal aí né Nirvana Tag né gente hoje eu tô aqui como vocês viram aí no título né gente respondendo aí algumas perguntas aí dos meus inscritos né gente eu separei aqui 10 perguntas gente que as pessoas me mandam lá no meu Instagram algumas perguntas do meu Twitter e até mesmo no Facebook tá gente tudo do jogo aí e aí eu separei só 10 perguntinhas para o vídeo não ficar tão enjoativo né gente aí eu vou sempre tá trazendo aí Nirvana Tag Responde né se você tem interesse aí gente de saber alguma coisa sobre mim alguma dúvida né deixa aí embaixo nos comentários vai lá no meu Instagram deixa lá no PV e tem muitos meios aí de você está deixando aí aqui gente as perguntinha e as dúvidas aí gente de vocês para mim ok gente e aí vai ser uma enorme satisfação aí tá respondendo aí cada um de vocês ok gente então vamos lá né vamos lá para a primeira perguntinha aí né gente eu não botei muitos nomes gente que ia ficar muito extenso né colocar os seus nomes né então eu só separei as perguntas aqui fiz uma colinha aqui no caderno se está dando para vocês ouvir e aí eu vou responder aqui fez uma colinha aqui né tirei também alguns prints né das perguntas e vou aqui ler para vocês ó uma das primeiras perguntas gente que me fizeram lá no meu Instagram foi qual o seu peraí ainda qual o seu não gente tu é é qual é qual cidade você mora né gente uma das primeiras perguntas aí que me fizeram aí qual cidade você mora eu moro no Rio de Janeiro né quem fez a pergunta aí foi a Letícia moro no Rio de Janeiro aí fofa mesquita né baixada aí Fluminense né se tem alguém aí que tem alguém aí que inscrito no meu canal do Rio de Janeiro aí eu moro no Rio de Janeiro já há mais de dez anos né gente muito tempo e vamos lá outra perguntinha aí né que um cara aí me perguntou que é o Luiz né gente Luiz aí de Fortaleza ele gente perguntou essa pergunta ele fez lá no Twitter ele me perguntou qual o seu estragão né gente então para quem não sabe né gente tem muita gente aí que não sabe meu estragão é Nirvana Android tá gente o Nirvana Android com de mudo é onde é um estragão de que eu posto tudo relacionado as coisas que eu tenho no meu celular se eu jogo jogo é home de personalização e etc eu posto tudo lá e tem o do canal aí também que é do do canal não gente do jogo avac life que eu não quis misturar né para não ficar muita coisa embolada né e aí eu fiz o do avac life que é o de gusti né então esses dois estragão aí que é do jogo né para não poder misturar as coisas eu separei né então eu vou deixar passando aí embaixo né para vocês aí né quem ainda não me adicionou corre lá que eu adiciono todo mundo aí e vamos lá não é para segunda perguntinha aqui que é da Débora né ela é lá de São Luiz do Maranhão você tem deixa eu ver aqui gente que essa aqui embolou que eu tirei print você tem deixa eu ver aqui você tem Face o Twitter do jogo né ela perguntou tá vendo gente sempre pergunta relacionada aí minhas redes sociais tem um sim fofa o meu Twitter aí é o nome aí do meu canal Nirvana Tag né é só eu colocar lá que você vai me achar tá foto do meu avatar aí do Mvu né e o Face é de gusti né com dois é ok fofa pode adicionar lá que eu aceito aí vocês aí ok forte abraço aí é a terceira pergunta pergunta né gente é qual cidade você mora eu já respondi né vamos aqui a quarta perguntinha você joga a vai que lá e fina gente Mvu deixa eu ver aqui Mvu quanto tempo né quanto tempo é a vac né eu já joga eu acho que um ano e nove meses é um ano e oito meses acho que isso né um tempinho já e ainda tô no leve 24 gente né muita gente pergunta isso que eu não faço missões né gente então tem que tá fazendo missões né e tal né para você passar de leve colocando aqueles mm pegando os dimas trabalhando café essas coisas faz você subir um pouco mais rápido de leve então quase eu não faço muito essas missões né muita gente pergunta aí que eu já era para tá bem avançado né gente mas é isso e eu vou eu já jogo mais de oito anos gente para quem pergunta aí nesse personagem aí que tá na capa do meu vídeo na banda do meu canal e no na foto do perfil aí do meu canal do YouTube gente é o meu avatar lá no meu avac life eu adoro ele nome dele também de gusti tá gente quem quiser me adicionar lá também não e vou né eu já jogo também há muito tempo então eu já jogo mais de oito anos gente é cinco em uma conta e mais de seis de uma conta cinco em outra né e a um que eu perdi aí por por não ter reconhecido as mais coisas lá de e-mail essa parada toda né então é isso praticamente os nove anos e e me voo por aí e vamos lá quinta pergunta né gente qual jogo fora vac life e voo eu mais jogo no meu celular então gente tem gente um jogo que eu assim quando eu não tô jogando né o avac life e voo já tem um tempinho que eu não vou lá eu fico mais concentrado um pouco aqui no avac e tal no coi também eu só vou lá pegar os presentes né gente então um jogo que eu jogo assim é o pub g light né gente que eu gosto que estilo do free find eu gosto do do pub g light apesar que o meu celular tá travando demais né gente mas aí eu jogo muito pub g light né que tô aprendendo que é um noob né dentro do pub g né gente eu sou um fracasso jogando mas com certeza onde eu vou aprender e ser um craque né tanto jogando pub g light como uma como um free find né que eu também sou um noob dentro daquele jogo gente e eu jogo city né sim city gente que é um jogo de criação aí de cidade né gente eu gosto muito desse jogo eu tinha um progresso bem avançado que eu já tava chegando no nível 30 né gente só que eu perdi aí o meu progresso lá que é para criar cidade ser tipo o administrador aí de uma cidade que muita gente conhece aí nesse jogo aí que é incrível tentar deixar as fotos aí para vocês verem qual é os dois jogos aí que eu jogo fora o avac life quando eu não tô assim nos jogos 3d forte abraço aí michel né michel e vamos lá para outra perguntinha aqui na gente a sexta pergunta é se vai ter mais sorteio no canal vai sim essa aqui é a pergunta da Beatriz vai sim Beatriz vai ter mais sorteio sim no canal né eu vou tentar sempre tá fazendo sorteio de conta né com minha ajudinha ainda minha irmãzinha né que ela poxa ela praticamente ela é administradora aí né da minha do meu canal né gente eu sempre coloquei ela como administradora porque ela me ajuda para caramba essa conta aí do level 20 né gente ela me deu de presente aí para poder tá sorteando no canal né antes de ela perder a outra conta dela que ela tinha gente ela ia também me dá tá acho que era duas salas né bem bacana aí para fazer sorteio né só que aconteceu alguns imprevistos não teve como dar né E aí ela me deu aí essa conta de presente ela sempre vai estar presenteando aí onde ela cria conta joga se empenha né gente para caramba aí e depois ela me passa aí para poder eu tá ajudando as pessoas aí que é leve ou baixo né um forte abraço aí irmãzinha adoro ela aí uma pessoa gente finíssima aí então vai ter sim outros tipos de sorteio também ok tanto de de conta tanto de sala né tentar fazer de animação quando as coisas melhorarem né com certeza aí vou sempre tá fazendo sorteio para os meus inscritos ainda mais lembrando não esquece de se inscrever no meu canal e deixar o joinha tá gente e vamos lá para a sétima pergunta aí né E aí e quando você chegar 400 inscritos vai ter o que é porque quem não sabe gente eu já tô com 300 e poucos inscritos né quase 400 né eu não deixo aí às vezes deixa de esbuga né então então gente é o que acontece quando eu chegar aí na minha meta de 400 500 600 sempre vou tá dando presentes para meus inscritos né gente que além de vocês me ajudar deixando um joinha se inscrever no meu canal e me acompanhando aí com certeza aí eu vou dar presente para vocês né vou sempre tá né sorteando aí sorteio não né pegando aí o nome de algumas pessoas aí né que tá adicionada tanto no deguste tá gente que essas duas conta aí eu sempre voltar aparecendo aqui no canal então vou fazer sorteio sim quando eu chegar nas minhas metas aí oitava pergunta qual editor e qual editor eu uso para gravar tela do celular então gente eu uso o mobizen que eu acho que muita gente conhece o do recorde tá gente eu vou deixar aí a foto aí para vocês ver os dois gravadores que eu utilizo aí para gravar tela do meu celular que atualmente é o j5 tá 16 giga travando para caramba aí gente mas tudo bem a nona pergunta gente qual editor você usa eu uso por editor por editor acho que é isso que a gente pode acreditar por editor não se fala muito bem esse nome mas eu vou deixar foto aí eu uso ele gente para poder fazer as edições do chroma key etc né gente também tem um editor também que eu uso que é o quimimástica acho que a gente tô conhecido aí show de bola aí né gente a décima pergunta né por que criei o canal então gente eu criei o canal essa pergunta aqui do roberto eu queria o canal roberto em 2015 né criei mais para interagir né das coisas que eu gosto né no meu celular no meu pc fazer vlogs essas coisas entendeu então objetivo do meu canal foi esse né tentar passar para as pessoas né todas as coisas que eu gosto aí no meu celular e essas coisas né então como é uma distração né tanto no trabalho às vezes eu tô no meu biscate eu para um pouco para gravar a vac life às vezes eu tô de folga eu para um pouco para gravar na minha hora de almoço também quando eu tô no alguns bicos ou em etc e tal eu sempre tiro um tempinho aí para tá gravando um vídeo tem uma coisa que eu gosto de fazer né e meu objetivo é é esse né gente tem uma meta legal aí tem vários inscritos fazer várias amizades conhecer pessoas de todos os lugares e é esse o objetivo da criação do meu canal forte abraço aí roberto tamo junto aí ele aí já é um inscrito gente muito antigo aí no meu canal né desde quando eu tinha acho que 10 inscritos né ele tá aí no meu canal gente finíssima aí e uma pergunta aqui bônus gente né que a 11 pergunta aí né que essa pergunta aqui né eu separei para vocês aí uma pergunta bônus né gente é uma pergunta aí do Gabriel né que ele me fez uma pergunta bem interessante ó porque o nome do canal é Nirvana Peggy muita gente fala Nirvada muita gente fala niva Nirvana Peggy Nirvana Peggy muita gente fala Nirvana né vamos dar um forte abraço aí para Nirvana né porque pensa que é nome feminino a gente é Nirvana gente para quem não conhece né aí e os adolescentes e tal é uma banda de rock gente onde eu gosto muito dessa banda onde eu curtia muito eu não sou roqueiro mas eu sou é eclético né gente eu gosto um pouco de tudo mas eu sempre gostei dessa banda aí Nirvana então eu já uso esse esse apelido aí gente há muitos anos atrás entendeu então tudo meu é Nirvana entendeu é por isso que eu coloquei o nome do canal Nirvana tag tag é relacionado a tudo né no modo mobile pc etc é tipo assim eu fazia a tag do meu celular ou fazer a tag do 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 meu quarto ou sei lá do meu computador então é tag é relacionado a todas as coisas que você tenta fazer ou mostrar então eu juntei o Nirvana tag e aí eu criei o meu canal ok forte abraço aí pergunta bem interessante aí para tirar dúvida aí de muita gente né então é isso aí gente se você aí que tá vendo esse vídeo até aqui né ainda não é escrito gente solta o dedinho aí escreve no meu canal compartilha aí com seus amigos aí que joga vac life ou outros tipos de jogos né é interimento personalização e etc e tal né então se inscreve aí solta o dedinho aí no joinha né um forte abraço a todos que chegou até aqui no finalzinho fiquem todos na paz aí amar Deus aí acima de todas as coisas né respeitar sempre gente sua família seu pai sua mãe seu avô e etc já gente o respeito vale tudo e é isso aí fiquem todos na paz forte abraço fui E aí 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 Obrigado.